É meu parceiro Murilo, a vida é amarga Mas com gole de cachaça a vida fica ótima meu parceiro Fase ruim sempre passa Que nada, vamos tomar duas doses em cachaça Quem é que entende o coração Quando dá sentido certo ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Desse vai e fica o toque nem um bobo Quando cê vai fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Quem é que entende o coração Quando dá sentido certo ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Desse vai e fica o toque nem um bobo Quando cê vai fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Ela me usa, me xinga, me gana Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Oh, saudade dela Hoje vamos acabar com a cachaça do bar Dizem que vai chamar Bora meu parceiro, tem me importe Isso, bora devendo Bregão do Caster Bregão do Caster Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Bora meu parceiro, tem me importe Bora meu parceiro, tem gol Bora galego paredão Parceiro em água, o CD Bora roba o CD É pra tocar no paredão Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a falsidade Eu caí, te amo na sua boca Era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Escutou Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a falsidade Eu caí, te amo na sua boca Era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia na sua boca Enfia naquele lugar É melhor sofrer tomando cachaça É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás A partir de hoje Você vai ser a mulher A partir de hoje Tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me tirar A ser dois cabarela A ser dois cabarela A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama na boca, menino Dizem que vai chamar E é por isso É por isso que eu vou me embriagar Chama na bota Traz mais uma dose Pra gente beber A minha família Vai me desedar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me tirar A ser dois cabarela A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me tirar A ser dois cabarela A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser Baixinho, baixinho E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me tirar A ser dois cabarela A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser E a partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me tirar A ser dois cabarela A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher Você vai ser a mulher Da minha vida Como diz meu parceiro Cássia É melhor sofrer Bebeiro do que Namora de tomar lugar Chama a bebê Vamos embora Bacana Bregando Gaster Uma tonelada de sofrência Você não tá vendo Que tá se entregando Pra pessoa errada Você não tá vendo Que o fim dessa história É você machucada Aceita isso não Acorda você tá sozinha Nessa relação Você não merece Esse amor de fachada Esse moleque aí Não quer nadar com nada Você é tão linda Mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Você não merece Esse amor de fachada Esse moleque aí Não quer nadar com nada Você é tão linda Mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Dizem que vai chamada É melhor sofrer É melhor sofrer Tomando cachaça Toquei namorando E tomando gaia William Gaster Você não tá vendo Que tá se entregando Pra pessoa errada Você não tá vendo Que o fim dessa história É você machucada Aceita isso não Acorda você tá sozinha Nessa relação Você não merece Esse amor de fachada Esse moleque aí Não quer nadar com nada Você é tão linda Mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Você não merece Esse amor de fachada Esse moleque aí Não quer nadar com nada Você é tão linda, mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda, mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Cancela esse cara Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito um bobo, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volto logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo Acabou E onde está Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Já falei Sinto muito Acabou 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 Tua boca Tua boca, teu olhar, teu sorriso Disso sim que eu preciso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volto logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde está Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde está Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde está E onde está Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Para o seu marido não notar Eu sei Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chama na porta Chama na boca Bebê É pra tocar no paredão O parceiro Demi Portes Jamorais Jair Paredão Tamo junto, nego velho Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 Vamos cantar Quem tá tomando cachaça vai Primeiramente guarde suas armas Já me machuca Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo Mas eu tô correndo dessa briga Como se duas Como se duas facas Caca se escassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Música Sei que está esperando uma crítica Música Mas eu tô correndo Música Como se duas facas Como se duas facas Caca se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Música Você com raiva Você com raiva Dá minha cara E eu só com um beijo Dou o troco Música Você sabe Que a gente Não tem moral Pra viver Longe um do outro Como se duas Caca se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Música Música É meu parceiro Murilo Depois dessa canção Que eu fui perceber Que homem gosta de mulher sem passado E mulher gosta de homem sem futuro Meu parceiro Chama na bota Música Duas da manhã Ele chegando em casa Com cheiro de bebida Marca de beijo na cara Ele tava travado Ele bebeu, bebeu Lembra que teve no motel Não sabe o que aconteceu Chegou uma mensagem no seu celular Pegou uma coroa e se arrependeu Se ele pode sair pode beber Te bota a gaia Faz o mesmo com esse cara Faz o mesmo com esse cara Ele te vai sofrer Ele só joga na sua cara Eu tô te dando gaia Eu tô te dando gaia Se ele pode sair pode beber Te bota gaia Faz o mesmo com esse cara Faz o mesmo com esse cara Ele te vai sofrer Ele só joga na sua cara Eu tô te dando gaia Eu tô te dando gaia Mais uma composição nossa Sucesso Vamos beber Vamos tomar cachaça de verdade Duas da manhã Ele chegando em casa Cheiro de bebida Marca de beijo na cara Ele tava travado Ele bebeu, bebeu Lembra que teve no motel Não sabe o que aconteceu Chegou uma mensagem no seu celular Pegou uma coroa e se arrependeu Se ele pode sair pode beber Te bota gaia Faz o mesmo com esse cara Faz o mesmo com esse cara Ele te vai sofrer Ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia Eu tô te dando gaia Se ele pode sair pode beber Te bota gaia Faz o mesmo com esse cara Faz o mesmo com esse cara Ele te vai sofrer Ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia Se ele pode sair, pode beber, te bota gaia Faz o mesmo com esse cara, faz o mesmo com esse cara Ele te faz sofrer, ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia, eu tô te dando gaia Se ele pode sair, pode beber, te bota gaia Faz o mesmo com esse cara, faz o mesmo com esse cara Ele te faz sofrer, ele só joga na tua cara Eu tô te dando gaia, eu tô te dando gaia Chama na boca, bebê É melhor sofrer bebendo Porque é namorando e tomando gaia, bebê Tá revirando as minhas coisas, forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com um paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, eu tô com a puta Bregando Caster, uma tonelada de sofrência Sucesso meu parceiro, eu te errei Oh, saudade dela Demirando as minhas coisas, forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com um paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta, uma puta Eu tô com a puta, uma puta Eu tô com a puta, uma puta Dizem que vai chamar Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma seleta pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse moto-ataque cista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma seleta pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando em tom do Gaia Se não fosse a saudade de você, eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato Mas sem o decorado, é por isso que eu ligo Nunca te perdi nada, mas me faz um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada, mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho Ai que saudade de nós dois, juntinhos Fazendo amor gostoso, bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, se amando Ventilador no 13, a gente suando Ai que saudade de nós dois, juntinhos Fazendo amor gostoso, bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, se amando Ventilador no 13, a gente suando Saudade de nós dois, pregão do caster Pregão do caster, uma tonelada de sofrência Se não fosse a saudade de você, eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato Mas sem o decorado, é por isso que eu ligo Nunca te perdi nada, mas me faz um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada, mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho Ai que saudade de nós dois, juntinhos Fazendo amor gostoso, bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, se amando Ventilador no 13, a gente suando Ai que saudade de nós dois, juntinhos Fazendo amor gostoso, bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, se amando Ventilador no 13, a gente suando Ai que saudade de nós dois, juntinhos Fazendo amor gostoso, bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, se amando Ventilador no 13, a gente suando Fala comigo mulher Pregão do caster, uma tonelada de sofrência Pregão do caster, uma tonelada de sofrência Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagando Minha casa seca Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu estou passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Pregão do caster, uma tonelada de sofrência Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu estou passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Fala comigo mulher William Castel Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida William Castel Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio São duas coisas que não servem frio E já percebeu Quando cê sorriu Quando cê sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Chega pra cá São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um fosse Um ponto final Às vezes eu comece e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Era pra ter sido só uma brincadeira Marraí, eu comecei a sentir ciúme de tudo Arriei os quatro pneus E agora aqui eu tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Vem outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apeguei Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Fala comigo, mulher Mulher, mulher, que acessa Repertório do Sentir ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Não quero imaginar Vem outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Tanto lugar pra você morar, mulher Sem se ficar na minha mente William Castelho Luquinhas, divulgações O moral de Laura de Freitas Bregão do Cásper Uma tonelada de sofrência Vamos embora que o lascador de médio chegou Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Se for vir com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decidir beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decidir beber Você tem duas opções Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Agora meu parceiro Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Se vou ver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decidir beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decidir beber Você tem duas opções Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado E aí, qual vai ser? Amor ou o litrão